Em Toflotone, as comemorações da Semana de Meio Ambiente foram realizadas na manhã dessa segunda-feira. Um evento realizado no bairro São Jacinto conta com palestras, visitação de estandes, entre outras atividades. Fantônio Peço e Vitor Cui acompanharam a iniciativa e, claro, trouxeram os detalhes. Meio Ambiente é sempre bom de destacar, né, Fantônio? Recomédios, nós estamos no Expo Minas, o centro de convenções e eventos de Toflotone, onde acontece a abertura da Semana Mundial do Meio Ambiente, ou Dia Mundial, as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. Em torno de 10 escolas do município estão participando desse evento. Eles já participaram da solenidade de abertura, já ouviram algumas palestras e agora estão fazendo visitação aos estandes dos parceiros desse evento e tendo a oportunidade de receber mais conhecimento a respeito do meio ambiente. E um detalhe que chama a atenção é o que está aqui atrás. Pequenos gestos definem o futuro. Um dos desafios da educação ambiental é justamente isso, fazer com que o conhecimento que é passado, os conhecimentos que são passados aos pequenos, aos alunos, seja respeitado pelos adultos em casa. Então, hoje, eles estão no centro de convenções e eventos, participando de exposições sobre material reciclável, a Polícia de Meio Ambiente com os bichos empalhados para demonstrar a necessidade de preservar a fauna, a flora. Aí os alunos aproveitam para poder tirar uma fotografia, para poder conhecer melhor, ter contato com as autoridades, Polícia de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros. E o que é importante, Nicomédias, é que a gente tenha essa consciência. Pequenos gestos definem o futuro. O importante, Nicomédias, é que a gente trata o ambiente por inteiro. Afinal de contas, a gente vive em só metade do ambiente. Não tem jeito. Fantônia e Peço para o... Ah, olha, olha, estou até hoje vestido a caráter. Nossa cor é o verde hoje, Nicomédias, com as imagens de Vitor Quir. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Boa, Fantônia! A gente não vive metade da vida, né? A gente fala meio ambiente, mas a ideia é essa mesmo. O trocadilho, Fantônia, aí vem é contento, né? O ambiente por inteiro.